Fala aí, galerinha! Beleza pura! Não se esqueça de, antes de mais nada, apoie o novo criador Fábio Ramalho Uno. É isso aí, galera! Vamos ao que interessa, a lojinha do dia 10 de setembro. Temos dancinhas! Gingado duplo! Brilho! Opa! Maneiro esse em crâniano! Olha aí! Temos uma espinha dorsal diferenciada com a mochila. Olha aí, galera! Rapaz! Azade! Azade muda de cor. Então, pô, vale a pena esse pacote, hein? Gostei! E maxilar metálico! Olha aí! Também muda de cor. Muito do maneiro. Bastões espinhosos. Mudam de cor também. E desafios. Olha aí! E desafios que não sei o que ganha. Mas vamos lá, né? Vamos lá, próxima linha. Destruidor Estelar com batidores estelares. É justo. Olha aí, andarilho do fogo. Muito maneiro. Dancinha, pô! Melhor dança, hein? Oh, ganga-sar! Direto da Coreia! J-pop aí, ó! Sim, sim, pop! É Coreia, né? Justo. Ritmo, musiquinha para o fundo. Olha aí. Fugilista, muito boa, hein? Custei. A chulinha dos bicudos, pô! Olha aí, Destruidor Estelar, hein? Maneiro. Vem com picaretos também. Batedor Estelar. Ué, já foi esse. Eita, lasquei! É mais a galera do futebol. E, de novo, represente sua equipe. Os juízes estão de volta. Mas Marvel e 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 Marvel. Destaque para os trajes da X-Force, que são alucinantes. Quem puder aí, recomendo muito. E outra coisa muito alucinante dessa loja, que é o pacotão da realeza. Quem puder, aí, só pegar e não se esqueça. Fábio Ramário Uno, apoio o novo criador. Valeu, galera! Show, show, show!